Uma boa notícia para os fiéis católicos. O Papa Francisco vai retomar as audiências públicas presenciais das quartas-feiras no dia 2 de setembro. A Santa Sé informou que a volta vai ocorrer no pátio de São Dâmazo e não na Praça São Pedro, como era antes da Covid-19. A audiência da próxima semana vai ter a presença de fiéis pela primeira vez desde o início da pandemia, em março. Um porta-voz do Vaticano disse que no local vão ser instaladas no máximo 500 cadeiras para o encontro. O pátio, projetado pelo arquiteto renascentista Donato Bramante, é a área de acesso dos chefes de Estado para as audiências com pontífice. A última audiência pública do Papa Francisco aconteceu em 26 de fevereiro, na presença de 12 mil pessoas, muitas delas de máscara. As audiências foram suspensas depois que a Itália decretou, no início de março, medidas estritas de confinamento para evitar a propagação do vírus em toda a península.